Oi gente, eu sou a Amanda Liria Moutinho, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer um spa day e vou mostrar tudo pra vocês Que também é gente, alguma coisa aí pra você fazer nessa quarentena Mas é isso, você tem que se cuidar, fazer o que te faz bem, né? Então, vamos começar com esse vídeo, já deixa o seu like Se inscrevendo aqui embaixo no canal Ativa o sininho e as notificações pra eu ficar por dentro de todos os vídeos e não perder nada E, bom, gente, eu tô fazendo esse vídeo com Nicole Oi! E eu também vou participar e a gente vai fazer e vai ser muito legal Tem essa daqui, gente, essa daqui são as máscaras Tem essas duas aqui da Canachon e essa daqui que é da Salon Line Bom, gente, eu escolhi essa daqui e a Nicole escolheu essa daqui Então vamos e é isso aí Bom, gente, a gente decidiu fazer o cabelo primeiro A gente vai fazendo o rosto, essas coisas assim depois Enquanto a máscara tiver agindo no cabelo Tchau Ai? Tem, temarroto, a gente... Tchau Matou? Ele fugiu. Gente, não tá dando. Só tocando a minha cabeça. Tá muito engraçado. Meu Deus do céu. Olha ele. Quer gravar porque eu sei que nem graça. Passar o meu fone. Esse plantinho faz muita espuma. Ah, o mais bom. É italiana. Gente, a Nicole hoje está... Secando o cabelo, né? E eu ainda estou aqui porque eu ainda vou lavar. Bom, gente. Olha como é que ficou. Tá muito macio. Gente, agora eu vou fazer minha unha. Porque ela... Eu tinha pintado, gente, ela esses dias. Só que ela tá toda descascando bem os resultados. Gente, já pintei minhas unhas. Olha o resultado. Agora eu vou terminar de fazer uma coisa aqui no meu cabelo. Depois eu volto pra mostrar como que ficou. É isso. Até daqui a pouco. Nossa, meu cabelo, né? Ó, gente. E agora eu vou fazer minha unha. Música E o resultado da nossa espada foi esse, gente. Olha. Música Tchau, gente. E no meu instagram e no meu tiktok. No meu instagram e no meu tiktok da Nicole. E é isso aí, gente. Beijo e até a próxima. Tchau, gente. E no meu instagram e no meu tiktok da Nicole. E é isso aí, gente. Tchau, gente.